Oi pessoal, no anterior episódio nós acabámos com as semifinais E como acabámos com as semifinais? Derrotando o nosso rival, obviamente Mas agora vamos enfrentar toda a gente que for preciso até a resgatar o Leon Eu penso que o Leon já deve estar a ter uma conversa com o Presidente Com o Presidente Rose Mas não é para se atrasar num jantar destes Então nós, eu, Marina, Tim Will e o Hop e o Pierce Vamos resgatar o Leon De uma conversa chata e hipócrita E pessoal, deixem o vosso like Comentem o que vocês gostaram no vídeo E subscrevem no canal, se vocês forem novos no canal Eu estou a fazer vídeos um atrás do outro Então vou até mesmo precisar de reabastecer também É muito cansativo fazer vídeos um a seguir ao outro Mas, o que é que podemos fazer? Cara, porquê que me chamaram aqui para isso? Estou totalmente exausta Olha, não és tu amigo Tu não és a única Por causa da batalha contra você, Eldark Pierce, decidimos que o Tim Will vai torcer por você, Eldark E vamos ajudar-nos juntos Ajudar juntos Que bela demonstração de amor entre irmãos No entanto, é totalmente desnecessário Senhorita Oliana Senhorita Oliana O presidente de Rose está com o campeão Em uma reunião muito importante De jeito nenhum vou deixar alguém interferir Afinal, apenas pessoal autorizado com a chave adequada Pode viajar entre monotrilho Para o Rose Tower Isso significa que enquanto o presidente de Rose estiver na torre Ninguém pode perturbá-lo Eu selecionei a dedo um de um membro do time da liga E dei a eles uma chave O presidente de Rose gosta desse tipo de jogos Servis e afinal Você acha que pode dizer A diferença entre o pessoal normal E o pessoal da liga O pessoal normal O pessoal normal da liga E um que eu escolhi Você não vai me achar Eu acho que podia dividir as coisas Mas tá O que devemos fazer Isso não é bom Mas eu tenho Mas eu tenho esse Eldark Gritaria Gritaria A gritaria do Team Will Vai cuidar disso Não Não Isso Não Isso é brilhante Eu vou procurar na frente Do estádio Por enquanto Devemos tentar ir para Devemos ir Para Para a praça Juntos Certos Tudo bem Mas Tudo bem Vamos juntos Trabalhar Vamos trabalhar juntos E ir para a Rose Tower Do exausto Mano Ok Deve ser este Como você me achou Não importa Eu não vou dar A chave Oh Vais dar sim Oh Vais dar Tu vais dar a chave Vais Nem tenho de te matar Nem foi preciso O meu melhor ataque Power Jam Vou tirar ele Como isso Como isso A senhora Oliana Vai me dar Uma bronca Mas mesmo assim Eu não vou te dar A chave Nenhuma Como você me achou Não importa Ah Isto vai dar a mesma coisa Eu vou Eu vou Eu vou matar Toda a gente Não importa Ok Isso me deu no meu caminho Eu vou destruir toda a gente Daqui Não importa Eu prefiro usar o Pokémon Com estatísticas altas E velocidade Ah Então não és tu Estou a detectar Um otário Aqui Onde é que está Um otário Tenho de cheirar Tenho de cheirar ele Vou te cheirar E encontrar-te Como você me achou Ah Isto vai dar a mesma coisa Achei-te E agora Acabas-te E desapareces Tens duas opções Ou dares uma chave Ou te mato-te Já aqui e agora Tens duas opções Eu te avisei Eu te avisei Com isso Ah pá Vai de lixo Vai Porra mano Eu avisei-te Eu ataco Tudo o que se mexa Eu sou capaz De atacar Tudo o que se mexa Ah O meu Pokémon Devia ser O meu A minha mascota Devia ser baseado Nessas coisas Onde é que é esse? Onde é que eu devo ir agora? Ah já sei onde é que eu devo ir Eu me esqueci Você fez um excelente trabalho Em encurralar aquele membro Da time da liga Eldark Me deixe cantar uma música Que se encaixe nos seus feitos de rock A única coisa que A única coisa que Em um cantor Humilde pode fazer É cantar Uma música humilde Talvez eu não possa torcer para alguém Apenas com as músicas que eu toco Mas talvez Mas talvez Mas talvez As minhas músicas Não farão A ninguém feliz Talvez Não possa ajudar Mas ainda assim A única coisa que eu posso fazer É cantar A minha humilde A minha humilde coração Pierce 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 Ei Não é o Pierce Porquê que ele está O que é que ele está fazendo É uma performance De rua Ou performance Na estação Vamos Vamos ver Mais de perto Nós pegamos a chave Pierce Eldark Hop Vão essa É a chance De vocês Ok pessoal Obrigado Pierce Obrigado maninho Obrigado 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 Maninho Vamos Jogue Eldark Vamos Destruir O Rose Então é Então esta é Rose Tower Qual alto Você Acha que ela é Eu não consigo Nem ver O topo Então O que deveríamos Fazer O time Ele está Estar Estar com as mãos Ocupadas Cuidando daqueles Membros Ruins Da liga Eles Não Eles não vão Conseguir nos Alcançar Tão cedo Sim Eldark O que deveríamos Fazer Vamos em frente Bem pensado Vamos buscar o Lee E dar uma Fora daqui Afinal Sem ele Não haverá campeão Para você desafiar-o No Jump Club Eldark Como você Já abriu O caminho Para Rose Town Tudo o que Você precisa De fazer É seguir Em frente O funcionário Bem Um funcionário É um funcionário Eu acho Que parece Que aquele Executivo Escondeu A chave No Monotril Para tentar Impressionar O presidente Parece que Rose Está Mantendo O campeão Escondido Lá dentro Me pergunto O que Aquilo está Tramando Em tempos Como este Quando Atenção É a paixão Aumenta Como se Aumentam Me lembram De Spike Muff Nos Nos velhos Tempos Aqueles shows Incríveis Que tínhamos Naquelas épocas Bons Tempos Espera Vocês Ainda estão Aqui É melhor Irem Vão Mandar O apoio Para vocês Com Com Um Grito Forte Um forte Grito Eu vou Eu vou Ficar Eu tenho Que garantir Que o meu irmão Não faça Nada Muito Louco Certo Se Voltam Se Vocês Precisarem De alguma Coisa Vamos lá Eldark Obrigado Pierce Ainda bem Que tem Aqui Um Centro Pokémon Vai Vai Não Não Me Chatees Ok Pessoal Vou trocar De Pokémon Rotom Agora vai ser Vai ser Ele Eu vou Tirar O Pikachu Vou tirar O Pikachu E pronto Tinho É Estimunga Ótimo Ótimo Vou precisar disto Isso, 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 isso Flametower Double Kick Isso 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 Talvez eu consiga Usar o Rotom Clash in Sinor War Vamos tratar disso Morre Toma Tackle, isso Vamos usar o Tackle Isso Water Gun, ok Bubbles Ótimo 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 Lichir Vamos lá Isso, 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 isso Isso, 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 isso Isso Froakie Está a evoluir Nosso Pedro Gamer Está a evoluir Involuir Involuir Está a evoluir Está a evoluir Subscreva-o no canal Deixe o vosso like Ou então não fará mais Shorts E assista aos vídeos completos Já agora É o último aviso É a última vez Porque eu já estou Já estou um bocadinho cansado Porque já estou a fazer vários vídeos Numa só vez Num só dia Eu vou por isso E... Pronto Já está Uma Corich Ball Isso vai Trata deles Spark Beat Spark Isso Faz isso Faz essa treta Isso E Amparus Jam Power Jam Power Hummm Ok, Jam Power Ok, espera ai Preciso de um revive 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 Não tenho revive Ok Preciso de... Hummm Eita Caraças Devia ter recuperado vida Mas ainda bem Mas ainda bem Porque assim Já posso tratar deles Né? Foi igual com uma flecha Basicamente Foi igual com uma flecha Basicamente Isso Lindo menino Adeus Exatamente Destrói tudo o que tu vises à tua frente Exatamente Isso 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 Ótimo E matámos um Matámos mais um E... One shot Deu um grande crítico Antes Temos mais um Ainda temos mais um Para adultar Ah mano Ah mano Bem, acho que não preciso fazer mais nada Isso Isso Nuggets Ótimo Já temos dinheiro suficiente Aqui quase 300 metros De cima do solo Então você passou Por toda a equipa especial Que eu tinha ordenado Para impedi-lo Eu esperaria Nada menos Do que os Treinadores escolhidos Pelo próprio campeão Leon Mas temo Que agora É a hora De vocês irem para casa Porque Não permitirei Que você Não permitirei Que ninguém perturbe O grande Presidente Rose Você será o primeiro Eldark Se eu Desmanchar Em pedaços O campeão Não terá Ninguém para Lutar E portanto Desimanará Nesse estado Ele vai ouvir Qualquer coisa Que o presidente Disser Olha Manipuladora Tão armário Manipulador Agora Tão armário Em bons Né Agora Tão armário Em espertinhos Em importantes Né Tão armário Exatamente Agora Morre Exatamente Eu tinha ganhado alguma coisa, mas o que é que eu tinha ganhado? Não tinha ganhado um revivo? Não ganhou um revivo mesmo? Eu tinha a impressão que tinha ganhado um revivo, mano. Ok, bora. Não, mano. Porquê? Até com a Lívia. Olha a Liana. Olha o caraças que ela se chama. Agora ela vai pagá-los. Agora ela vai pagá-los. Vai mesmo. Agora vai pagá-los. Não vai. Não. Agora vou despedaçar toda. Não importa. Já não vou dar piedade nenhuma. Estás a usar Recover? Agora chega. Agora chega. Está em Nibon. Ok, bora. Ok, bora. Então pode deixar eu brincar com a minha cara. Esta mulher está a me dar em doidos. Amparos. Ok, está bom. Amparos. É tu vez. Ok. Ok. Lidio Lisk. Pedro Gamer. Usa Link. Vamos ver se tu gostas do mesmo. Caraças, mano. Tive uma ideia melhor. Vou usar o Otam. Vou usar o Otam e vou mudar os meus pokémon. Vou usar o Encina Roar. Assim ela não vai ser a irmã esperta comigo. Amparos. Adeus. Já cansei. Já cansei de ela estar a brincar comigo. Agora vamos mesmo destruí-la. Isso. Vamos embora. Tu achas assim tão especial, não é? Então vamos lá ver o que é que tu dizes sobre isto. Tá bom, tá bom. Brinca aí. Eu disse que não ia para brincadeiras. Não estava para brincadeiras. Morre. E aí E aí E aí E aí Ele disse que não estava para brincadeiras E agora o que é que está fazendo? O que é que tu tens aí para mim? Isso é improvável Imperdoável O que é que eu estava pensando? Qualquer Team Challenge que eu tenho chegando até aqui não seria moleza? Moleza Cercrust Normais? Eu não teria tentado atrasá-los Ainda mais No entanto Todas as estrelas dos desejos necessários foram coletadas Faça o que quiser Eu não... Faça o que quiser Não há nada que ser feito agora Tudo o que eu fiz para promover os próprios objetivos do presidente Otária Otária Leon Já discutimos isso centenas de vezes E se você ainda não consegue entender o que está em jogo Você deveria ser o nosso campeão Eu acho que não entendo muito bem O que eu não entendo é porque devemos cancelar o torneio de amanhã Para resolver um problema que está em mil anos De afetar qualquer um de nós Que diferença um dia vai fazer O meu dever é como um campeão Não é essa loucura É realizar aquela partida do campeonato Isso é que Galar quer E o que eu quero é que todos nós É que todos nós esperamos por tanto tempo Você não... Não! Você não entende Ainda não entende nada Você... Olhe para o nosso redor Leon Olhe para a região de Galar estendida diante de nós E saiba a energia necessária para manter vivo Este mundo brilhante repletamente Se esgotará daqui a milénios O povo de Galar hoje nem existiria mais O que Galar quer hoje é pouco que me importa Tudo o futuro é mais importante O futuro é mais importante Apenas um dia devemos agir Mais... Mais rápido possível Devemos agir e evitar a tragédia Para todos Possam esperar Por um futuro melhor Em mil anos Em mil anos Todo mundo... Olhe... Tudo... Tudo bem Olhe... O que... O que que eu acho Entenda... Ah... Desculpa... Em mil anos Acho que... Olhe... Eu acho que entenda as suas preocupações presidente Eu dou a minha palavra Que vou ajudá-lo com os seus planos Mas... Que assim... A partida de amanhã terminar Li... Li... Você não apareceu no jantar Então fiquei preocupado Se algo... Se tivesse acontecido Piers e Marine E o... E os requisitos Da Team Wheel Nos... Ajudariam a chegar até aqui Devemos... Devo-me pedir... Devo-me pedir desculpa Com você, Hope Se deixamos preocupados Há momentos Que os adultos Simplesmente Não conseguem ter Uma conversa honesta Uns com os outros Sim... Vês... Sim... Às vezes Sim... Às vezes O nosso orgulho apenas Atrapalha Não se preocupe com nada Diz Hope Heldark Vamos voltar para o hotel E todos... Nos... Jantaremos juntos Certo? É... E por... Minha conta Então você pode pedir o que quiser Eu vou pedir um grande banquete Para arrebentar com a conta do Leon Ele vai ficar pobre Se... Se... Se der-nos licença Se der-nos licença Presidente Rose E espero que você Assista ao Jogo da Amanhã Com certeza será Um livro Para os... Será Um... 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 Um momento para os livros de história Para os livros de história Você ainda não entendeu O jovem campeão Nós... Não... Eu... Nós... Nó... Nos... Entendeu? Não... Eu vou mudar o curso da história O Rose vai fazer treta E pronto pessoal Subscreva-o no canal Deixem o vosso like Para ajudar o canal o mais rápido possível E fui!